E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é aquela coisa que eu tava prometendo há bastante tempo pra vocês e não trazia aqui, tá galera? Tô trazendo hoje isso e eu espero que vocês gostem, infelizmente eu não vou poder modificar muita coisa, mas nós vamos tentar, tá galera? Mas vamos tomar um banho aqui galera, vamos tomar um banho que a gente tá fedendo pra caraca aqui, tá galera? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui que o controle embolou meio que... o controle embolou aqui com... vamos lá, vamos tomar um banho lá galera, vamos lá, vamos tomar um banho lá. Galera, deixa o like de vocês aí, agita aí o like, valeu? Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se inscreve no canal e tamo junto galera, tamo junto aí, marcando aquele sininho. É tanta porta galera que vocês não fazem ideia disso aqui ó galera, é muita porta pra gente... É muita porta mesmo galera, é muito um labirinto terrível que nós estamos fazendo aqui. Vai ficar complicado de invadir nossa base, beleza galera? E vai ser também complicado a gente poder... a gente fazer a nossa base também vai ser complicado, tá galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui ó. Vamos passando porta com porta. É moleque, vamos lá que a gente vai modificar... Tá o lobo mau ali querendo morrer pra gente hein galera. Vamos matar logo ele aqui, pra ele ficar esperto tá? Deixa ele vir aqui pro papai, vem. Vem. Morre aí na moto aí, logo. Ó moleque, que porra é essa com o pai lá bugu, bugu? Vai ficar aí, vai ficar aí que eu vou de moto. Ih rapaz, tem madeira pra caraca aqui galera. Tem madeira pra caraca aqui. Vamos assim mesmo galera, vamos assim mesmo. Depois eu vejo o que que eu faço com essa armadeira aqui, tá galera? Depois eu vejo o que que eu faço com essa armadeira aqui. Vamos direto lá no bunker lá pra gente modificar nossas... Opa, caixinha de evento? Caixinha de evento galera, a gente tem que ir né? Não tem jeito. Pertinho assim. Beleza, tem um vendedor ali. O vendedor galera, me pediu 10 parafusos. Aí não tem como né, eu tô brigando pra pegar parafuso. Ele vem e me pede 10 parafusos. Aí quer zoar o plantão do tuba né galera. Quer zoar o plantão do tuba, beleza. Vamos ver aqui ó, de boa aqui na caixa de ajuda aqui ó. Vamos pegar essas frutinhas aqui galera. Frutinha, tubarão sempre gosta dessas frutinhas aí. Beleza, vamos lá. O vídeo de hoje não é de dico, o vídeo de hoje é de gameplay, tá galera? Uma gameplayzinha maneirinha aí pra vocês. Vamos lá, caralho. Olha como espirra o sangue do perigo. Moleque. Vamos pegar logo esse candango aqui por trás, aqui logo galera. Tomara que não venha o outro. Beleza, show. Ai, saí na hora. Olha isso. Beleza. Arranquei o cucurucu dele. Pano. Vamos fazer a nossa atadura, tá galera? A gente pega e faz a nossa atadura ali. E faz a nossa roupa, tá galera? Paninho. Não, corda eu não vou pegar não. Galera, quem não viu o bug da caixa. Que você consegue pegar cachorro infinitamente aí, tá galera? Toda vez que aparecer a caixa pra vocês, vocês conseguem pegar o cachorro. Eu não vou fazer de novo aqui. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês fazerem, tá galera? Pega aí. Ué, safado. Toma. Toma, seu otário. Pano. Pega aí. Joga pra cá. Joga essa parada pra cá. Joga essa tinta pra cá. Galera, vou deixar o link na descrição aí do bug do truque. Tá galera? Do truque. Essa parada que sai da tela aqui, ó. Esse barulho fez merda aqui, hein galera? Ah, agora foi. Cadê a nossa moto? Vamos botar. Vamos direto aqui assim. A gente pega e bota pra dirigir. E nós vamos lá pro bunker lá, tá galera? Depois eu vou pegar e vou ver o que a gente faz, tá? Eu sei que vocês curtem também. Não só dica como gameplay, né? Ver como é que funciona as paradas ali. Vamos botar um dirigir aqui. Vamos que vamos. Será que dá, galera? Vamos ver se dá. Acho que dá, dá sim. Eu tenho que pegar as paradas lá no saguão, tá galera? Eu peguei as paradas todas lá não, hein? Antes que o tempo acabe aqui, eu tenho que pegar aquelas paradas lá. É, moleque. A gente não pode dar mole, né galera? Não pode dar mole. Beleza, galera? Eu postei um vídeo antes aí. Beleza? De... Pô, essa parada aqui, galera. Tá difícil o cachorro, hein galera? Tá difícil. Eu postei um vídeo, galera. De... De um jogo novo aí, tá? Um jogo maneiro, tá? Que é a mistura de LOL com Clash Royale. Se você não assistiu ainda, dá uma assistida aí. Valeu, valeu? Dá uma assistida que... O vídeo tá massa, hein galera? O vídeo tá massa. Beleza, galera? Olha isso aqui, ó. Ó. Nós deixando pra trás aí. A gente não pode, né galera? Não pode deixar essas paradas pra trás. Vamos jogar pra cá essas paradas aqui. Depois a gente pega, né galera? Depois a gente pega. Porque isso aqui é bom, galera. Isso aqui é bom. A tá dura, né? Vamos ver aqui se tem mais atadura. Tem atadura aqui. Tem a chave inglesa. Beleza. Eu acho que eu vou trocar o uniforme aqui, hein galera? Eu acho que eu vou trocar o uniforme aqui. Vou pegar esse uniforme mais fraquinho aqui. Pelo menos pra gente ficar bonito na fita, né galera? Ficar bonito na fita aí. Show. Ó. Tá bonito. Vou pegar aqui, ó. Vou trocar isso aqui, ó. E vou deixar essa parada aqui, ó. Depois eu venho aqui e recolho tudo. Certo, galera? Trouxe isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos lá no... Na sala do especialista lá pra ver se a gente consegue trocar ali, tá galera? Eu só não consegui fazer uma troca maior aqui, galera. Por que eu não tenho... Ah, é tudo três, ó galera. A AK também é três. Não, AK já é duas. Duas pecinhas dessa, tá vendo? A M16 é cinco dessa. E a Glock são três. Ela vai me ter trago mais. Vamos ver se tem ali. Qualquer coisa eu troco a AK. A M16, tá galera? Qualquer coisa eu troco a M16, ó. Eu tenho um aqui. Beleza. A M16 é melhor que a Glock, ó. Tá maneiro. Eu acho que vai dar, hein galera? Eu acho que vai dar. Beleza. Vamos ver aqui, galera. Tem motor ali pra gente ali. Tá bonito. Vamos lá. Vamos aqui por trás. Vamos aqui por trás. Vamos sentar na cadeira pra negociar. Beleza. Vamos botar a AK aqui, galera. Ó. A AK precisa de cinco. Com um e com um. Dá pra gente trocar a AK. Tá galera? Dá pra trocar a AK. E ainda dá pra trocar uma Glock, tá? Vamos ver aqui, ó. Modificou aqui, ó. Show de bola. Beleza. Show. Ha, 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 ha. Moleque. E agora a gente pega... Vamos botar essa aqui. Vamos ver se dá. Não dá, ó. Tá vendo? Até daria se eu trouxe. Caraca, dei mole, galera. Dei mole. Vamos botar essa Glockzinha aqui. Vamos modificar aqui. Show. É, galera. Vamos deixar essa parada. A gente deixa essa parada aqui. Deixa essa parada aqui. Pera aí. A sala aqui tem um barulho diferente, né? Quando tu corre, né, galera? Se ligou? Tem um barulho diferente aí. Vamos deixar nossas armas todas aí, galera. Só o racha-cuca? Cadê? Vamos ler. É, rapaz. Eu fui na Floresta 2. Eu tomei tiro demais, tá, galera? Tomei muito tiro aqui na Floresta 2. Mas vamos lá. Vamos invadir com isso daqui mesmo. Não vou levar arma na Floresta 2, não. Tá, galera? Vamos que... É, eu poderia levar uma arma, né, cara? Jogar a vatadura pro lado. Isso mesmo. Vou levar uma Glock. O que que eu faço? Deixa o... O racha-cuca aqui. Joga a Glock aqui. Vamos comer essa comida aqui. Beleza. Show. Joga pra cá. E vamos lá, galera. Vamos ir lá invadir lá de boa, lá. Que a gente tá com o facão e tá com a... Qualquer coisa a gente troca ali e manda chumbo neles, malandro. Apesar que depois que mandar chumbo neles... Pra encher a vida ali é complicado, né, galera? É complicado. Caralho. Fez um barulhão aqui no meu ouvido, malandro. Porque eu levei até um susto, galera. Levei até um susto, cara. Vamos esvaziar isso aqui, tá, galera? Pronto. Agora nós vamos lá, galera. Vamos lá na... Na nível 2 lá. Que a gente precisa muito de... De fazer a nossa base, né, galera? A gente precisa muito de fazer a nossa base. Enche aí, ó. Porra, não encheu tudo não, hein, galera? Não encheu tudo não, hein? Vamos lá. Agora nós vamos lá, galera. Vamos invadir aí. Que precisa dar uma farmada violenta ali, tá, galera? Chegando lá, eu vou pegar. Vou encerrar nosso vídeo aí. Porque a ideia era... Era aquela, né, galera? Das modificações, tá? Curtir ficou top. Já ganhei duas armas. Já conseguimos duas armas boas ali pra gente. Entendeu? Infelizmente eu não consegui modificar a K47. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Chegamos aqui, cara. A gente tem que ficar ligeiro aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Eu quero matar só esses zumbis boladão aqui logo de cara aqui. E a gente encerra nosso vídeo aqui pra gente não ficar muito tempo com o vídeo aqui. Opa. Vamos pegar logo aquele ali, galera. Vamos pegar logo aquele ali por trás ali. É o lobo. Pega, show. Fruta tá aqui, né, na paradinha aqui. A gente já pega logo a frutinha aqui de boa. Beleza, cara? Beleza. Vamos lá. Galera, o Last Day aí teve essa atualização aí. Eu não consegui completar ainda. Já era. Ele não cuspiu, tá? Pana aí, ó. Beleza. O Last Day teve essa atualização, tá, galera? Eu não consegui completar. Eu não sei porque que eles não estão cuspindo, entendeu? Pô, rapaz, veio três coisas ali, hein? Topzera. Eles estão demorando a cuspir aqui na gente, cara. Entendeu? Só foi eu falar. Olha lá. Caraca, matei os três rapidão, malandro. Matei os três rapidão. Vamos. Show. Show de bola. Beleza. Vamos dar a volta aqui. Aí, agora, só invadir aqui de boa. Que eu já matei todos os que tinha de direita ali. O gordão não viu a gente, tá? Tem aqueles ali. Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, das modificações aí. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui. Fui.